Quem nos dera. Tomás, o teu quarto está limpo, então brinco. Obrigado, Pátima. Ó, já está. Preciso da vossa opinião. O que é que acham disto? Vem surfar com o Tomás e deixa os problemas para trás. Mariana Celice, tem uma apoplexia. Uma apopa o quê? Nada, nada. É uma coisa que está às pessoas. Deixa-lá ver isso. Ai, está tótilo, Tomás. É? Está assim um coto para o descontraído, não é? Eu gosto. Eu também. Olha, tem que ter uma coisa, tens um problema muito grave para resolver. Temos pena, mas não mais poder contar com a minha presença agora para as aulas de surf. Então porquê? Então porquê? Porque se meteu uma coisa no meu caminho e eu agora estou sem tempo. Tá? Tá. O cambaio de amor. O cambaio de amor. Fátima, Fátima. O cambaio de amor. 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 Claro que é do meu Tony, não é? Dona Leia. E essa é de quem? Uma letra tão bonita como esta. Só poderia ser do meu Tony. Que reira. Eu é que não sou muito de cantar, sabe? Guardo os meus sentimentos só para mim. Também, olha. Pouca sorte a vossa. Temos pena. Quem é ele? É o homem da minha vida. É o Fátima. Tu sempre te conheces um homem, dizes isso? É, te aparece, ó Dona Leia. Este nem sequer tentou dar voltinhas no carrinho. É que nem fudeu boleia. Quando é que o conheceste? Foi ontem, Dona Leia. Se a senhora ouvisse, aquele canhão todo a entrar naquele bar. Ai, meu Deus. Foi logo feito a feito. Ai, uma coisa. Foi uma troca de corações, Dona Leia. Eu senti logo na pele, nos poros, em tudo. Foi... Até fiquei a transpirar. Tá calando, tá? É o amor. É o amor. É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Dostoyevsky. Ai, sei ele. Sei ele, sei ele. Só posso ser dele. É ele, Mariana. Até já me trata por princesa e tudo. Ai, claro. Ele só não me disse nada porque estava a trabalhar. Então, e agora o que é que ele diz? Diz que quer sair comigo hoje. Vou lhe já mandar um conecto. Eu já venho, Mariana. Tchau, tchau, tchau.